Quando a gente pensa em bloqueio e suspensão, em como você pode dividir, por exemplo, a gente tem as oito formas de bloqueio, oito tipos que existem. Mas como é que eu diminuo isso? E eu faço um processo em que eu consigo dividir da seguinte forma, o que eu controlo e o que eu não controlo. Fica mais fácil de você gerenciar, concorda? Então, existe a opção, eu tenho controle. A opção, eu não tenho controle. E a terceira, valor em aberto, dívida. Que aí, débitos. Não depende de mim como gestor de telecom. Quem vai fazer esse pagamento normalmente é a empresa. E aí, existem outros cenários que não está, no meu entender, o poder do gestor de telecom para fazer alguma ação. Então, essas são as três formas que eu divido esses sistemas, essas opções de bloqueios ou suspensões das linhas. E eu vou te passar cada um dos oito tipos de bloqueio para você entender, na minha visão, como é que isso acontece. Suspensão perdo ou roubo? Você deve pedir. Suspensão a pedido? Já disse. Você pede. Suspensão parcial, que é aquela que bloqueia a linha, mas porque existem débitos em aberto. Então, isso aí você não controla. Se o financeiro não fez o pagamento, passou de uma determinada quantidade de dias, ou vai bloquear as linhas. Passou um pouco mais do prazo desse bloqueio parcial, acontece o bloqueio total. Ou seja, a suspensão total de serviço, que é praticamente um cancelamento de contrato. Você tem lá a interrupção de todos os serviços na suspensão total. E você não consegue pedir que isso aconteça. Ele é involuntário. Então, a empresa, o prestador de telecom é que vai fazer isso sobre o contrato lá que está com o valor em aberto. Existe uso inadequado. E eu considero ele tanto verde quanto azul. Ou seja, tanto você tem controle quanto não. Então, da seguinte forma, se você está vendo um usuário lá fazendo muito uso, que não é de acordo com o plano, você chama a atenção dele, puxa a orelha, fulaninho, ó, isso aqui está errado, ou está usando alguma inteligência artificial e está fazendo algo errado, ou tem um sistema lá de PABX e você está usando um chip de telefonia móvel para fazer muita ligação e está acima do esperado para aquele volume, vamos dizer assim, são ações. E você tem que ficar ciente disso. Outra forma de ser inadequada é o sistema da prestadora, olhou lá, viu que tem um uso inadequado e vai bloquear. Você não tem controle sobre isso. Então, existem as duas formas, no meu entender, e que você pode ter controle ou não. A sexta é suspeita de fraude. E aí, depende muito mais da prestadora. Se ela viu que aquela suspeita de fraude tem alguma situação, ela vai bloquear. Poucas serão as vezes que você vai identificar e vai conseguir bloquear aquele contrato por suspeita de fraude, tá? Pode acontecer? Sim. Mas, em esmagadora maioria, não é assim que funciona. Configuração no sistema de gestor. E aí, na prática, todas as prestadoras, elas deixam com que o cliente faça a configuração do gestor. Ele vai lá e faz o processo. Exceto se for alguma coisa de PABX, que normalmente existe um profissional específico para isso, ou uma empresa contratada para fazer essa configuração, e aí é responsabilidade deles. Ou, se você for na telefonia móvel, que o gestor é que faz essas configurações, você pode lá fazer qualquer brincadeira de configuração. Mas, se acontecer o bloqueio ou suspensão, a princípio você tem como controlar isso e fazer as alterações. A não ser que seja a oitava situação, que é erro sistêmico ou erro humano. Você tem todas essas possibilidades e é a forma que eu controlo, que eu divido. O que eu consigo resolver, ou seja, o que eu tenho controle, e o que eu não tenho controle. O que eu não consigo resolver, vamos dizer, que esteja nas minhas mãos. E, lógico, a parte de dívida, de débito em aberto, é uma questão da empresa, da organização. E, entenda também, nada de outro mundo, a empresa tem uma suspensão parcial, teve um bloqueio por causa de débito, porque isso acontece. Independente do tamanho da empresa, pode acontecer, esqueceu de uma fatura, ou aquela fatura a pessoa não vai pagar, segura mais um pouco, o faturamento vai chegar aqui e faz o pagamento. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, todas essas questões, mas se acontecer suspensão e bloqueio, você, como gestor de telecom, deve saber quais são as opções, porque isso aqui ajuda as empresas a reduzir custos. Você fazer uma suspensão de uma linha que não está em uso, ou algo do tipo, ou aguardar um certo processo para que as linhas tenham uma opção, mas isso aqui, você consegue muito reduzir custos, tá bom? Então, fica ciente nessas opções, nessas oito formas de bloqueio ou suspensão, e eu divido dessa forma, que eu acho que fica mais fácil de você entender e fazer a administração desse tipo de situação de suspensão ou bloqueio. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.